Troca de bebês na maternidade. Falando assim parece uma coisa difícil de acontecer hoje em dia, né? Mas não tem sido bem assim. Na semana passada, inclusive mostrei o caso dos meninos, olha só, que foram trocados quando nasceram. Esses dois garotinhos, eles foram destrocados quando já estavam com 11 meses de vida. Situação bem difícil para os pais. E hoje eu mostro mais um caso de troca. Os bebês foram trocados dentro da maternidade na hora da amamentação. Os pais suspentaram e o hospital teve que fazer um exame de DNA. Ainda muito abalada, a Graciela mal conseguiu explicar o que aconteceu na Santa Casa. A cunhada dela, que acompanhou o parto, disse que ninguém da família percebeu que as crianças haviam sido trocadas. E os médicos que chamou para poder falar que eles tinham feito uns exames e viu também que a pulseirinha do pezinho dele estava com o nome invertido, das mães. Aí ele chamou, falou que fez os exames de sangue e de urina e tudo constava que estava trocado. A enfermeira levou os dois juntos, foi na hora que ela trocou. Me entregou o outro e entregou esse aqui para a outra mãe. Meu marido na hora falou, ai, mas ele está muito branco e tirou a foto na mesma hora. Esse vídeo, gravado pelo marido de Eliane dentro da Santa Casa, mostra os dois bebês. O de roupa vermelha é o Yuri, filho de Eliane, que foi entregue para a Graciela. As crianças estavam com as pulseiras de identificação corretas, mas foram trocadas na hora da amamentação. Deu do começo, que eu peguei ela, eu aumentei ela todo o tempo. Aí, no entanto, ia ser que eu nem queria pegar ele, porque o outro que era meu, que eles me entregou o outro. E eu só chorava o dia inteiro. Foi uma negligência muito grande e ruim para todo mundo. Em nota, a Santa Casa disse que percebeu a troca através da pulseira de identificação dos bebês. Como as famílias não aceitaram de imediato a situação, a fundação então ofereceu o exame de DNA para comprovar a maternidade. O resultado do exame feito no dia seguinte do nascimento das crianças foi um alívio para quem esperou muito para ter o filho nos braços. A gente está aliviada. Nossa, não tem nem comparação. Agora está normal, né? Feliz. Mesmo aliviadas, as mães estão revoltadas com a troca dos bebês. A família de Eliane pretende entrar na justiça contra a Santa Casa. Um controle do exame. o 2013 62 02 3